Exposição inaugurada na manhã dessa quinta-feira no Espaço Cultural São Paulo conta a história de jogadores batataenses que jogaram na seleção brasileira através de fotos e objetos. Veja na reportagem de Marcela Bolonha e o cinegrafista Luiz Adriano. Dia de abertura oficial da Copa do Mundo na Rússia e não podia ser diferente, nós estamos aqui no Complexo do Posto São Paulo com a exposição Figuras da Copa, falando dos nossos batataenses que defenderam a camisa da seleção brasileira. Junto com a abertura da Copa, nós estamos realizando a abertura dessa exposição que tem um diferencial único, porque a gente está falando dos nossos jogadores que foram para a Copa, o Batatais, o Zecalopes e o Baldoque, e relembrando um pouquinho dessas duas Copas específicas que eles participaram. Eu acho que o bacana é a gente conhecer essa história, em especial do primeiro momento, que é o do Batatais e do Zecalopes, e da dificuldade que era ir para uma Copa. Você pegar um navio, cruzar o oceano, a gente percebe fotos dos jogadores em acomodações precárias, e também a questão financeira, que é muito diferente do que é hoje. Eles com roupas extremamente simples, com uma camisetinha da época da CBD, mas todo o restante da roupa era deles mesmos. Então mostra um pouco dessa construção da história das Copas, e com destaque aí também para todo esse material que as famílias, e a gente agradece muito a família do Zecalopes, a família do Baldoque, e o material do Batatais que a gente recolheu, para poder expor aqui nessa parceria com o Posto São Paulo, que abriu as portas e que inclusive mudou até a sua campanha publicitária. Ao invés de fazer camisetas da Copa da Rússia, resolveu fazer camisetas promocionais desses três jogadores que marcam o nosso futebol. Quem quiser conhecer um pouco mais da história desses três jogadores batatães que estiveram na seleção, como vai ser o funcionamento aqui? Olha, a exposição fica aberta no horário de funcionamento do posto, então todos os dias a equipe do posto vem e abre a exposição. Para as pessoas que quiserem uma visita guiada, em especial as escolas, podem ligar no 3761 2097, que é o telefone do teatro, e agendar com a Alessandra ou com o Aleph, que vão fazer essas visitas guiadas para as escolas especificamente. A família toda está muito orgulhosa, que estão lembrando dele pelo que ele fez de bom para Batatais, e para o Brasil todo, representando na França, em 38, na Copa do Mundo. Então é um orgulho para nós saber que a nossa comunidade ainda não esqueceu e mantém acesa a chama. E o mais interessante é que conta um pouquinho da história do que eles passaram em campo, de como foi até chegar na seleção, mostra curiosidades que muita gente talvez não conheça. É, não tem muita coisa, dificuldade maior que eles tiveram a seleção no todo, foi o transporte, que foram de navio, demorado, 12 dias no mar, aquela coiseira toda. Então era muito difícil. E a locomoção, ele comentava que lá na Europa, eram feitas de trens, então eles faziam praticamente as concentrações dentro do próprio trem, porque não tinham tempo hábil para hotéis, como tem hoje, essas coiseiras todas. Então ele reclamava dessa correria para poder fazer a Copa. E a pressão que estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, que eles foram fazer um amistoso na Colônia e tiveram que sair meio corrido de lá, porque as tropas estavam invadindo a Polônia, de Hitler na época. Então são curiosidades que eles sentiram na pele a parte da Segunda Guerra Mundial, né? Que depois a Copa de 38 ficou diversos anos sem a competição de Copa do Mundo, de futebol, justamente por causa da guerra. E hoje a seleção brasileira, o que o senhor espera da seleção brasileira? A torcida é grande? A torcida é grande. Como todo brasileiro, nós somos brasileiros e vamos torcer para o Brasil, pois está. Nós temos muitos jogadores individuais muito bons, temos condições de ganhar essa Copa também. Comandante, nós temos figura da Copa aqui em Batatais. Isso, é um privilégio, né? Nós temos, nós ficamos muito honrados e ter três batataenses destacados nas Copas oficiais dos mundiais, né? O Batatais, Zeca Lopes e o Baldoque, né? Hoje aqui representando as famílias, estão aqui presentes aqui, recebendo a nossa homenagem, a nossa gratidão, né? Por ter levado o nome do Brasil aí para o exterior e conseguindo essas grandes vitórias. E nós estamos aí, Marcela, de fato, torcendo muito para conseguir um bom resultado nesse Mundial. E nessa exposição, muita curiosidade, um pouquinho de cada história, de cada jogador batatense que esteve na seleção, contado aqui hoje. Isso, correto. Juntamente com o Luciano, um grande historiador do Departamento da Cultura Municipal de Batatais, nos ajudando mais uma vez. E você vê, essa união, né? Deu muito certo, trazendo esses quadros, todo mundo participando, né? As inovações que nós não conhecíamos, né? Que é o caso do... A pessoa recebia aquela faixa do time que jogava, no caso do Baldoque, era o Palmeiras. Tem muitas novidades aí. Os meios, né? E locomoções, os navios a vapor ainda, né? Aquela caldeira. Tem as dificuldades que tinha na época. E hoje, a grande facilidade que temos. E a gente fica muito honrado com mais esse evento aqui no posto. E aí está aí a juventude. E vamos conhecer bastante essa história das Copas do Brasil, das Copas do Mundo. Lançamos também a campanha do Posto São Paulo, né? Para a pessoa levar as camisetas, bolas, enfim. Para colecionar as três camisetas diferentes. Que uma é branca, a outra é verde e essa amarela aí que continua aí os jogadores usando. Então, nós estamos aí, juntamente, com a equipe do Posto São Paulo, enfim. Com o apoio das nossas companhias para fazer, assim, uma grande campanha. E aí E aí